DJ Don, a revelação do momento É o bacana, batida, negue, querida Tem bigode, tem história A capital parou quando chegou a nossa Tamo na correria de dia e de madrugada Mas safada é vaga, o bonde tá na panacada Modela de quarto e sessão de perucada Não sei o que aconteceu na noite passada Lembro, lembro, deu de quarto na sessão de perucada E vou Sanches que me fudeu Que tacou a vara Foi toma, 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 toma Só foi toma, toma, toma Fudeu, que tacou a vara Fudeu, que tacou a vara Fudeu, que tacou a vara Foi toma, 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 toma Não sei, não sei o que aconteceu na noite passada Lembro, lembro, deu de quarto na sessão de perucada Toma, 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 toma Que tacou a vara Que tacou, que tacou a vara Toma, 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 toma Que tacou a vara Que tacou, que tacou a vara Foi toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tem bigode Tem história A capital parou quando chegou a nossa Tamo na correria de dia e de madrugada Mas safada é vara O bonde tá na panacada Portela de quarto e sessão de perucada Não sei, não sei o que aconteceu na noite passada Lembro, lembro, deu de quarto na sessão de perucada E gostantes que me fudeu Que tacou a vara Foi toma, toma, toma Fudeu, que tacou a vara Foi toma, toma, toma Fudeu, que tacou a vara Itacoa, 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 Itacoa Não sei, não sei o que aconteceu na noite passada Lembro, lembro, deu de quarto na sessão de perucada Toma, 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 toma Itacoa, 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 Itacoa Toma, 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 toma Itacoa, Itacoa, Itacoa Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Barca na batida Ai, que delícia